Olá, eu sou o Flango e hoje vamos jogar The Bind é o Flango, olha só, hoje, hoje vamos fazer a Eden Streak, hein, Eden Streak número 6, let's go, nunca duvidei, vambora, e fica que até isso não te mata, ai safada, vai, eita, eita, mano, eu comecei com um item muito foda, só que, é, meu dano não tá muito bom, meu DPS tá meio merda, e também, e também, e também eu comecei com o Red Pill, opa, eu comecei com o Shiny Rock, e shine for its brothers, então se eu explodir aqui, vai dar alguma coisa, ah, é uma Tented Rock dupla, é uma Tented Rock dupla essa porcaria, ou seja, ela dá o efeito de duas Tented Rocks, tipo, só que ela gasta duas bombas, né, cara, ela gasta duas bombas, essa Tented Rock dupla é muito difícil de conseguir ver a olho nulo, sabe, é muito difícil mesmo, cara, pelo menos eu consegui, né, ah, eu consegui por causa do Shiny Rock, tá, é, preciso de um pouquinho mais DPS, hein, jogo, começar com lágrimas penetrantes é muito bom, mas, ter só isso também, né, ter só isso também é foda, bicho, oh, eu acho que a ideia só se é, eita, com certeza, Pet Fight Poop, cara, com certeza, bichão, ó, consegui uns centavinhos, uns dinheirinhos, uns tudos aqui a mais, muito bom, cara, o que temos aqui? É, então, nos lavamos sim, e fica quieto aí, se não, eu te mato, será que é aqui? Certou, miserável? Hum, bombas, hierobombasteg, hierofantasteg, tomar cuidado pra não usar o item de espaço, é, se eu usar o item de espaço, minha Eden Streak morre na hora, digamos assim, Porque, esse item de espaço, ele mata tudo na sala, só que eu morro alguns segundos depois, então não é gostoso, sabe, você morrer alguns segundos depois? Opa, o boss, o boss, aqui é a sala super secreta, eu acho, cara, certou, miserável? Opa, cara, mato fogo, mato fogo, isso, mato fogo, ai caralho, ai caralho, mata um, mata um por um, mas mata, Perfeito, agora, mata essa porra aqui também, antes que eu acabe morrendo aqui, né, antes que eu acabe morrendo? Uh, quanto dinheiro, bicho, quanto dinheiro, quanto dinheiro, quero dinheiro, cuidado aí, com esse fogo aí, nada não Vamos pro shop, no shop temos, uh, shop estranho, shop estranho, garoto, o bom do shop estranho, é que literalmente, tem dois lockups Dois lockups faz diferença assim, cara, faz, faz, faz sim, the world, cara, tô com vontade de comprar o Mama Mega Sinceramente, estou com vontade de comprar o Mama Mega Só que, né, Mama Mega não passa de Mama Mega, rapaz É, eu acho que eu não vou comprar Mama Mega não, que se foda Próximo, andaram, bora, porra, Ragman Um ótimo boss pra eu ter lágrimas penetrantes, cara, um ótimo boss mesmo Porque quando ele tacar a cabeça, eu consigo bater tanto na cabeça dele, quanto no... Quanto no bichinho dele, ó, Zé Roela É, esse é o Ragman que não joga a cabeça? É isso mesmo, produção? Tá, hoje não, Zé Roela É, ele só fica se curando, esse cuzão Acho que é isso mesmo, cara, ó Olha que desgra... Ah, não, ele joga a cabeça sim, rapaz Oh, bosta Presta atenção, rapaz Presta atenção, bichão, porra Isso Mano, meu DPS tá muito merda Ai, até que solucei aqui, cara Mas meu DPS tá muito cocô, rapaz Puta merda Meu DPS tá muito merdinha Zé Roela, velho Zé Roelinha Morreu E todo mundo morreu Ah, só... 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 só HP Então, próximo andar, bora Próximo andar O foda é que eu explorei tudo nesse andar, cara, e não consegui nada Meio complicado, né, cara? Vamos usar duas bombas e duas chaves aqui? Vamos, vamos sim A cabeça de bode, rapaz Uou Ou seja, eu vou ter todos os pactos possíveis Hum... Que não precisa de teleportação Isso, falei melhor Falei melhor, rapaz Todos os possíveis, não Todos que não precisam de cartas de teleportação Tá? Zé Roela, morre Eu preciso de DPS, hein, jogo Eu preciso de DPS Tears, dano Qualquer um dos dois já ajuda pra caramba Que eu tô com 2.5 de dano e 12 de tears Ou seja, eu tô muito abaixo do cap Tô muito aba... abaixo do cap, não Tô muito abaixo do base Então, vamos ver É... É... É uma... é uma... É um item que pode me ajudar a driblar esse bagulho do DPS Porque é um orbital, cara É só eu usar o orbital de maneira ofensiva Que eu consigo driblar um pouco essa questão do DPS, ó Opa Pelo menos eu consegui dinheiro pra cacete nessa porcaria Pelo menos foi dinheiro pra cacete nessa merda Ou... aqui, ó Ó, orbital Orbital for the win, cara Aí Tá Orbital for the win, bichão Boa É, isso daqui deixa ele se explodir Isso daqui também deixa ele se explodir Vai se explodir aí, Zé Ruela Bora Boa Ah, uma tinta de rock bem aqui Reblowski Small rock, bichão Agora sim Agora eu tô... agora eu tô mais forte Agora eu fiquei muito mais forte Salta secreta, isso Eu queria jogar no outro inimigo, mas... Deu bom também, deu bom também Ah, o que temos aqui? Uh, look up, garoto Cara, eu tô forte já Tô ficando forte agora, cara Agora eu tô gostando mesmo Charararara E tô com bastante HP Nossa, essa run só vai deslanchar, cara Essa run só vai deslanchar mesmo, ó Isso, garoto, ó Olha só que coisa linda Que coisa maravilhosa Hum... é Eu preciso ir pro shopping, cara Shopping importante Ô, garoto Ô, garoto Muito bom uma sala cheia de merda Que eu tenho petrified poop, cara Tem cocôzinho petrificado Então eu vou ganhar muitas coisinhas aqui Corações espirituais Possivelmente Dinheiro pra caramba Puta merda, hein Vou pegar todo o dinheirinho aqui Spot cocôzinho Spot isso aqui Vai que tem a sala super secreta aqui E tem mesmo Ahn... é Bora Nossa, eu tô bem lento aqui Mas pelo menos eu tô conseguindo muitos recursos, cara Opa One makes it small One makes it small Health down horrível Health up Compensou Speed down não faz tanta diferença Quanto... Quanto aparenta fazer, sabe Eu vou pegar a Pandora's Box Porque eu acho que no próximo andar Não Eu vou levar a Pandora's Box comigo Porque eu sei que mais pra frente Ela dropa itens Na catedral ela dropa dois itens de anjo Dois itens de anjo, cara Se eu conseguir manter a... Até lá, né Se eu conseguir manter até lá Pode valer a pena, cara Pode valer a pena Passar mosquinha Passar sim Boa, garoto Passei a mosquinha da cara dele Deixa eu só voltar aqui, ó Deixa eu só voltar essa porra E... Ahn... É, eu fiquei preso, cara Também eu não tô fazendo minha tática de matar o Raunt, cara Quer ficar o mínimo de tempo possível Opa, garoto Cara, faz o seguinte Eu tô com um Goathead Eu não vou pegar esse item Esse item é muito merda Esse item, sinceramente, ele é muito merda Então eu vou... Vai que pacto com anjo é a escolha, né Então bora Próximo andar Bora, porra Próximo andar Mano, eu acessei tudo até agora do jogo, velho Ah, Curse of Darkness Ah, Curse of Darkness Tá Oh, porra Cara, faz o seguinte Eu não tô vendo quase nada nessa Curse of Darkness Vamos aumentar um pouquinho aqui, ó Vamos aumentar um pouquinho aqui o brilho Aí depois, quando acabar a Curse of Darkness Eu volto normal É, vai ser isso mesmo Porque é foda, cara Eu não curto escuro, não, mano Eu não curto escuro mesmo Eu não consigo ver nada Eu sou meio cegão no escuro Tá Boa Passa a mosquinha Quando der, passa a mosquinha Ah 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 É Aumenta um pouquinho aqui Vai que Magic Mushroom Vai que Magic Mushroom, né Arrow Wizard Que horror, cara Que horror, rapaz Que horror Ai Que horror, bichão Tá boa Matei ali pelo menos Opa Não Se eu pisar nessa porra Ele vai spawnar bicho Ele spawnar bicho Vai me acertar do mesmo jeito Não vai adiantar porra nenhuma Não vai adiantar merda nenhuma É, mano Aí você fode o cu da cobra, hein Aí você fode o cu da cobra, bichão Tá Passa a mosquinha Boa Passa a mosquinha Boa Boa Acabou Arrow Wizard Acabou Arrow Wizard Perfeito Vamos pra cá O boss Eu tô com o Goathead, cara Eu vou no boss agora Eu vou pro boss agora mesmo Estou com o Goathead Eu não preciso aumentar minha chance de pacto Não preciso mesmo Então Vambora No pacto temos Não Ainda não, né Ainda não Ainda tem que matar o boss Tem que matar o boss primeiro Isso, arregaço com a mosquinha, mano Arregaço com a mosquinha, bichão Olha Muito bom, cara Orbital for the win Magic mushroom Ah, cara Sério? Cara, vamos Mega Satan, então Bora tentar fazer um Hour of Mega Satan Ai Ai Vamos tentar fazer um Hour of Mega Satan, cara Faz tempo que eu não enfrento ele Na verdade não, né Na verdade Não faz tanto tempo que eu não enfrento o Mega Satan mesmo Mas Vambora Vambora que Já Já decidi, cara Fala que eu Ai, porra Eu achei que ele ia dar na diagonal Não sei porquê, mas Não sei porquê que eu Me levei a pensar nisso, mas Tá bom, tá bom, tá bom Bão não tá, né Tá razoável Tá razoável Não, razoável também não tá, né Não, razoável também não tá Tá uma merda Não, mas merda também não tá, tá Tá uma porra Não, mentira Bora, bora Bora, bora Que eu tô Eu tô sendo muito dramático Ah, sala secreta? Não Ah, bora, bora continuar Bora continuar Que eu quero ir pro Shop No Shop Depois eu quero ir pra sala de item E zaz E não priemos cânico E tá Aqui é a sala secreta Bosta Ô, porra Ô, mãe, que bosta Para de apanhar Ô, rapaz Para de apanhar aí, rapaz Ô, droga, droga Sai, sai Droga, não deu tempo Quando eu percebi que era uma bomba troll E lembrei da jogada que eu podia fazer Eu... Já era tarde demais Ah, pega aqui Uh, laser Cara, eu adoro laser Eu gosto de verdade de ter lágrimas de laser Eu adoro Gosto de verdade Se não... Eu não vou re-rolar a run, cara Eu não vou re-rolar a run Porque faz tempo que eu não pego laser, cara Eu gosto de laser Não é nem porque ela tá... Ô, que run forte É porque ela tá, tipo... Ela tá divertida, cara Eu quero... Eu quero tentar pegar alguma sinergia relacionada a lasers Quero mesmo Quero de verdade... Opa! Pá Ganhei um breakfast Olha que legal Olha que legal Ganhei um breakfast Muito bom, rapaz Muito bom Agora eu tô com o Blankard The World Possivelmente pode ser muito foda, cara Vai que eu pego outra coisinha Vai que eu pego o Blankard Joker Vai que eu pego o Blankard... Sei lá Emperor Qualquer coisa, cara Blankard... Uh, presente Vamos tirar o presente aqui Xa-xararam Mano, vamos fazer o seguinte Que se foda Vamos pegar Strange Attractor Eu não sei se faz... Provavelmente deve fazer diferença com... Mano, faz sim, cara Tá, ó Vamos tentar Vamos tentar fazer uma run meio merda Strange Attractor Deixa a run merda, cara Vambora Vambora, rapaz Não borreu lá Só pra manter a run merda, sabe? Porque... Com Strange Attractor Ai, ó Olha isso, velho Não é legal Não é legal Strange Attractor Não é legal mesmo Então bora Nossa senhora Agora vai dar bosta, hein Próximo andar Bora, porra Próximo andar É, eu não reenrolei Mas eu deixei a run merda Então vamos ver First of Darkness de novo Tá de sacanagem, né, bichão? Tá de sacanagem, né, ô, bichão? Pior que agora tá longe, hein? Amnesia Ota! Ota-ta-ta-ta É O Strange Attractor Tá fazendo diferença sim, mano Ele tá mesmo É, ele tá mesmo Ele tá fazendo efeito sim, cara É, eu vou pegar o Luck Up Rusted King Ó, olha isso Ué, ué, mano Pode ser bem perigoso Essa sinergia Mas eu rio da cara do perigo Ha, ha, ha É, eu não tô mais com o Pet Fight Pupo Não estou mesmo Tá Pelo menos eu tenho uma luzinha aqui Com laser, cara O que temos aqui? Run, bitch Run Ó O Shop é pra cá também, hein Eu lembro Eu lembro mesmo Que o Shop é pra cá Então, ota Ota Pelo menos o laser Ele fica pouco tempo Então ele não faz Eu acho que nem dá Acho que nem dá certo Com laser, cara Acho que nem dá certo Com laser de verdade É, vamos ver Eu te mato Ah, não Não, o Shop é pra cima ali, mano Nossa, eu tô Tô me moscando Tô marcando aí, irmão Tô moscando mesmo É pra cima aqui, bicho Tá É, não faz diferença, cara Com laser O derai Não tem efeito nenhum É, que bosta, né Que merda Que merda Tá Pra cá temos Vamos arquis Nossa, horroroso, cara Eu tô sem chaves Eu tô sem chaves agora, cara Que horror Eu tô com chave agora Que bom Estou com chave agora Que bom Muito bom, garoto Quatro gordão Acho que é pra direita Aqui o caminho do shopping Isso mesmo É, pra cima é o boss Tá Ai, caramba Eu não percebi o carinha ali Não percebi o linguadinho ali Toma, rapaz Mas toma Uh, a bíblia A bíblia é por 15 centavos Eu vou comprar Porque aí eu tiro da rotação, né O famoso tirar da rotação Bora Bora continuar aqui pra cima Salva super secreta Deve ser aqui, mano Certo, miserável Na verdade é secreta Na verdade é secreta Então Talvez eu consiga cortar um caminho Se eu vier por aqui É, eu consigo cortar um caminho mesmo, bichão Uh Ô, louco Ô, louco Não vai me acertar não? É, doido É, mas não vou acertar também não Vai acertar não? É Opa É Opa, uma chave perfeita Bora pra cá O boss é, ó É Não é o boss mais difícil Mas também Puta que baril Messa seus doges, pô Messa seus doges, rapaz Tá Boa Consegui passar um É belo de um tempo a mosquinha no guard Opa Zerrou ela Ô, garoto Boa É você, satanás Ah, mano Sinceramente eu não quero comprar nenhum desses dois itens É, eu vou Vou tentar pegar pacto com anjo Próximo andar Bora, porra Vou tentar pegar pacto com anjo mesmo Vambora Os dois itens seriam razoáveis Mas Vamos diminuir o gama aqui Que senão fica muito brilhante, né? Pã É Ô Caramba, tá longe, hein? Tá longe, hein, bichão? Cacetada Healthdown e Feromônios Não quero não Obrigado Ah, não Não, não Não, não Não, não Não abre Não abre Ô, garoto Não abre mesmo, hein? Não abre Não abre, cara Senão vai ser foda Senão vai ser uma bosta Bora, Zerroelinha Bora, carnicinha Ô, boa Ah, droga Essa pila me ferrou Ah, hands down Hands down não faz diferença nenhuma pra mim, cara Bora, Zerroelinha Bora, cuzão Abre essa bosta Abre Isso, garoto Pra cá temos O golden key Agora sim eu posso abrir Ah Nossa É sério que eu consegui apanhar pra essa porra de bicho daquele jeito, mano? Serião? Serião, meu garoto Mano, pior que eu gosto de laser, cara Eu gosto de laser mesmo Eu acho que é um item do caramba esse technology Eu gosto É aquele item que você fala Hum Eu Tipo, é aquele item que você fala Ah Não é tão forte assim Mas é um item que eu gosto Só por ter, sabe? Uh, Terrorcloth Com certeza O que temos aqui? Chachararã The Devil Né, vou ficar com a The World mesmo Ter o mapa é importante no jogo Eu gosto de ter o mapa, cara Bora Pra cá temos Uh, grid Steam sale Steam, team sale HD, steam, team sale Steam, team sale Steam, team sale Steam, team sale Me dá Steam, team sale Um pouquinho de dinheiro Um pouquinho de dinheiro também Tá bom Cara, eu acho que eu vou comprar outro item Outro item stopwatch Pode ser importante Pode ser importante, rapaz Bora É, pode ser importante stopwatch sim Cara, acelera Acelera que eu quero fazer boss rush, hein Eu quero tentar pelo menos fazer o boss rush Eu tô no depth zoom Então eu preciso acelerar bastante Bastante Ai, nossa Que salinha merda Que salinha merda É, olha só Olha só Gente, cocôzinho A salinha Tá Ai, madre da bosta Ai, é Vai ser bem em cima do tempo Se eu conseguir chegar no boss rush, né Bichão Vai ser muito em cima do tempo Pra não ser que eu pegue uma emperor E mesmo assim eu vou ter que Vou ter que me livrar de tudo que eu for pegar no No bagulho, então No próximo andar Então não sei se vai valer a pena É bem merda esse item É bem merdinho esse canudinho Então Vamos lá que eu vou Rerregaçar Ai, meu Deus, gordão Gordão que Filho da puta Gordão que filho da puta Malditinho Bora, rapaz Eu preciso de mais tears, hein Eu preciso de mais tears, hein Pro boss eu quero mais tears, hein Joguinho Pro boss eu quero mais tearsinhas Opa Ace of Clubs Nah, não Ah, não Pra cá Two of Diamonds Justice Justice Rains from above Caralho Uma Two of Diamonds, bicho Uma Two of Diamonds Cara, eu vou ficar com a Two of Diamonds Por enquanto Eu tenho bateria? Eu tenho bateria pra caramba, velho Por que não Usar Two of Diamonds Pra caramba E depois já ir É Bora, rapidão, hein Ah, boss rush Não vai acontecer, bicho Não vai acontecer mesmo Boss rush Eu tô muito lento Pra fazer boss rush Mas o rush O rush Tamo aí, né, bichão O rush Estamos aí Tá Tá Usa uma vez Se eu usar outra vez Já vai pro 99 Pronto É, não Tá ótimo Tá ótimo 99 centavos Então vamos É, consegui pro rush Pelo menos O problema Vai ser tipo Eu tenho o que é suficiente Pra matar o rush A resposta Eu acho que é não A resposta Eu acho que é não Porque meu dano Não tá muito bom Minhas tears Não estão muito boas Eu tô matando mais Com a minha mosquinha Do que outra coisa Sabe Eu tô usando pra caramba Minha mosquinha Tears up Ótimo Eu não vou pegar Essa porra Próximo andar Bora Bora, porra Próximo andar É, eu não tenho carga Então que se foda Bora Eu não tenho carga Então que se foda É, agora tá da hora, hein Mano Eu consigo ruxar, velho Eu consigo ruxar de verdade Pro rush Pro É, eu consigo ruxar De verdade Pro boss rush, cara Mano Eu consigo mesmo Ruxar pro boss rush Ô, porra É, só cair Eu vou ter que largar O shop Será que é uma boa coisa? Talvez sim, cara Talvez sim Porque, ó Aí o shop Eu acesso no rush Mano Eu tenho uma runa, velho Uma runa é uma algis Ô, porra Bora Bora, porra Vamos Ô, jogo Ô, jogo Você tá de sacanagem, né, irmão Bora Deixa eu entrar Evil Eye Eu acho que não funciona com laser Mas, vambora Lá vamos sim Ficar quieto aí Se não Eu te mato Bora Ai, que pica gostosa Vai Grande gostosa Ai, bora Bora pezinha da mamãe Pica gostosa Grande gostosa Vai É o Jailson Caso você desconheça Ai Mano Eu não vou conseguir, velho Pica gostosa Pica gostosa Ai, rapaz Vai, vai, vai 20 segundos Grande gostosa Vai Que delícia Depois eu pego o pacto com o anjo Porque o pacto com o anjo Não vai pra lugar nenhum Eu vou pegar dano Ah Eu vou pegar dano Vai Ah Eu vou pegar dano Bora Pica gostosa Vai Grande gostosa Pronto Morreu Eu vou pegar dano, cara Ai, meu Deus Mata essa porra É, agora vai demorar um pouquinho Talvez eu não consiga fazer rush Por causa desse Por causa de ter vindo pro boss rush Só que pelo menos eu vou pegar dois itens aqui Opa Opa Opa, Zé Ruela Opa, Zé Ruela Eu precisava de um orbital, cara Uma Sec Dagger Sec Dagger for the win Seria ótimo, hein Sec Dagger for the win Eu não tô tão forte assim Quanto eu imaginava Pica Oh, é o bloat É o bloat Ótimo Ótimo eu ter usado Essa porcaria, mano Ó Ó o bloatzão rodando Ó o bloatzão como roda esse garoto Bora Mais o próximo boss, hein Oh Mask of Inferno Ainda bem que eu posso fazer assim, mano Ainda bem que eu posso fazer desse jeito, cara Que ela não vai esquecer Então, skate Boa, mata essa porra Mata essa porra Isso, garoto Vou usar de novo E que se foda Loki Não, não é o Loki É o Little Horn Chifrudinho Chifronésio Nossa, esse daí é da época da zoa total, cara Muita merda Eu lembro que eu assistia essa porra E tinha esse Tinha o cornão lá Que a galera zoava Que era o Chifronésio Alguma coisa assim Alguma coisa assim, cara Eu também não lembro tão bem assim Eu também não lembro tão bem assim Eu só lembro que a galera Que tinha um quadro Que tinha esse Que falava esse Chifronésio Mas eu não lembro muito bem não, mano Tá Mata essa porra Boa Boa, rapaz Matou outro boss Perfeito Perfeito, hein, bicho Perfeito Mais um, hein Boa, garoto Mata o cocô Mata o cocô Por favor Dá descarga nessa bosta É Com esse bagulho aqui Que dá Da invencibilidade Fica bem fácil Vai, usa de novo Isso Assim eu ganho uma carguinha Quando eu matar esse Esse cocôzão aqui Perfeito É Outro cocôzão Com Gemini Perfeito também, cara Facinho Wave facinha Wave bem Bem de boinha Bem tranquilinha Bem gostosinha Bem cheirosinha Opa, garoto Mata essa porra Mata essa porra Foca Foca em quem você conseguir Mas vai focando, bichão Vai focando esses bichos Opa Boa Usa de novo a Augs Já deve estar acabando Então mata essas porras Perfeito Mano Eu vou conseguir fazer Totalmente invencível Esse boss rush Que da hora Que da hora mesmo Mata o Lucky Lucky, 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 lucky Boa Vou conseguir fazer Totalmente invencível Esse boss rush, cara Olha que Que passada de saco Que tá Que tá sendo esse boss rush Tá, zerrou ela Bora Roda logo Ah, ainda tem a wave Dos anjões, hein, mano Ainda tem a wave Dos anjões É, não é essa Mas ainda tem, hein Ma Augs de novo Perfeito Mano, pior que O meu orbital Tá dando muito mais dano Que eu, cara Sabe? É meio chato Quando isso acontece Que o orbital Tá arregaçando Mais que você, mano Tá Zerrou ela Vem pra cá Vem pra cá Zé com carnicinha Boa Bora matar Death Matar mortinha Aqui Oh Quase que eu matei O cavalo imundo Do caralho dela Quase que eu consegui Burstar o cavalo imundo Mano O cavalo imundo Tá vivo ainda, né Aqui, ó Isso Matei o cavalo imundo Ih, rapaz Passa a mosquinha nele Passa a mosquinha nele Isso, garoto Passa a mosquinha Isso Passa a sua mosquinha É, porque a minha Invencibilidade vai acabar Daqui a pouquinho, mano Então é bom eu É bom eu Hadroken Usa de novo Usa de novo Que agora a minha mosquinha Arregaça, hein Ó Fazer a rotação do Gerd Gerd Isso, garoto Perfeito Perfeito Mano, vai ser foda Enfrentar o Rush, cara Meu dano não tá Nem um pouquinho bom, velho Meu dano precisa aumentar Muito Pra ficar razoável Sabe Pra ficar nível De enfrentar o Rush De boa Meu dano precisa aumentar Só muitão Pra isso acontecer Então Vai ser foda Rapaz Vai ser foda Morre 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 Desgraça Widow Widow Não é um idi Muito bom também A não ser que eu consiga Pegar bastante Corações vermelhos E espirituais Oh, desgracinha Desgracinha, bichão Boa Ah, posso ir pro Mega Satã agora, hein Meu destino vai ser Mega Satã Próximo andar, bora, porra Próximo andar Ah, Curse of the Blind Ah, vai, que se foda Opa, Mr. Sec É, eu queria que fosse Coisa um pouquinho melhor, cara Que o Mr. Sec só, sabe Não é muito animador Pegar Mr. Sec Não nesse ponto do jogo, se fosse no primeiro andar Eu ficaria feliz Ah, agora? Agora é bem mé É, Mr. Sec Olha que legal, achei que era outro item Esperava que fosse outro item Bora, Verminho Bora, Verminho Bora rodar, amiguinho Ah, meu dano não É, eu preciso de mais Tears, cara Preciso de mais Tears, preciso chegar Em 5 de Tears no mínimo, ou até mesmo Menos que isso Aí eu acho que minha run fica foda Com menos Tears eu acho que minha run fica melhor Ou, ou Spoon Bender Spoon Bender também eu acho que seria uma Ótima escolha Pra essa run Morre Ahn Foda que agora eu não tenho mais mapa, cara Eu me livrei do mapa pra pegar Augies Ai, caramba Eu não percebi que você tava muito rápido, bichão Eu não percebi que você tava em cima de mim já, rapaz Ahn, aqui temos uma One Makes You Small Por que não? Por que não ficar pitititinho? Por que não ficar pitititinho? Ah, cara Eu vou usar essa Augies Ou Yera Yera, Yera, Yera Vou levar Yera Vou levar Yera Cara Eu posso ter break, bicho Eu posso ter break nessa bosta Eu posso ter break, rapaz Se eu tiver uma sala de bateria Eu posso ter break, bichão Ai, caralho É, não Pelo menos HP Full eu consigo, mano HP Full eu acho que eu consigo mesmo Então, opa Certinho Aqui temos Oh, eu devia ter tentado É Eu devia ter feito uma sala super chaves Super chaves, chavinho Chaves Chaves, chavinho Chaves Oh, desgraça Bora, Zé Ruela Sala super bombas Bora É É, vou pegar um pouquinho de bombinha aqui Ai Garoto Ai Garotinho É Chaves Dinheiro Sala super dinheiro Eu não preciso Sala super chaves Eu preciso sim Sexta vez É, eu vou fazer uma sala super carga Pra pegar 99 chaves Eu acho que pegar 99 chaves Vai me ajudar bastante Tá, Zé Ruela Vai me ajudar bastante, cara Só que eu preciso acelerar um pouquinho mais Pra ir pro rush Então eu não vou Eu não vou poder Não vou poder ficar moscando por muito tempo, não HP Up Krampus Krampusinho Krampusão Vai tomar no seu botão Ai, garoto Quase, hein Pelo menos É Pelo menos tá certo agora Vou Vou pegar 99 chaves E fica aqui até isso No ultimato Bora Head of Krampus Que merda Que merda Ai, bem que bosta Bora Rapidão, hein Rapidão Eu quero sair dessa sala rápido Pá Sala super carguinha aqui Rapidão Pá Rapidão mesmo, hein Pá Pronto Já é o bastante Pá É Vou fazer rapidão aqui Essa porcaria, mano Pá Mais uma vez Oposta Não peguei a carguinha Ahm Pipi Última vez, hein A próxima vai ser a última vez Ahm Na verdade Eu acho que eu não Pá Pronto Agora eu vou voltar uma Aqui só pra pegar uma carguinha, né Já ir com uma carguinha pro próximo andar E bora Boa 99 chaves Perfeito Próximo andar Bora, porra Por que que é importante ficar com 99 chaves? Porque aí eu consigo abrir 99 baús Com 99 chaves Eu abro 99 baús, cara E aqui, ó Eu pego coisa pra caramba Pego bombinhas pra caramba Não que eu precise Eu não vou usar pro 99 bombas Não Bombas você não precisa de tantas assim Ahm Pra baixo aqui temos Oh, caralho Nossa, que sala carniça Que sala carniça, bichão Que Mano Que salinha mais carniça, Zeruela Caralho, velho Uou Que salinha mais complicada, bichão Pra cá temos Rapidão, hein Nope Ahm Pra cá temos Oh, droga Caralho, bicho Caralho, Zeruela Mata essa porra Mata essa porra Pó, pó, pó Ai meu Deus, acelera Acelera que eu tenho muito pouco tempo agora pra ir pro rush Eu vou tentar rushar o rush sim, cara Vou mesmo Mesmo que não seja a melhor escolha Rushar o rush pode me dar muitos consumíveis Pode me dar muitas coisas, cara Eu quero muitas coisas Só que o problema é que eu não sei onde que eu tô indo, né Eu não sei pra onde vou Posso até rodar do nada Minha vida, meu Deus do céu Aqui tem uma bateria Pra onde a bateria me levar Vou me curar Eu vou me curar mesmo, cara, primeiro Vou me curar primeiro, bicho Com certeza Pronto Nossa, sai It lives It dies It dies, bora Bora que eu tenho pouco tempo, hein Bora que eu tenho pouco tempo, bichão Regaça ele com o laserzinho Regaça ele com esse laserzinho Fica gostosa, vai Grande, gostosa, vai Vamos Tá, Zeruela, bora Bora, carnicinha Olha, eu tenho pouco tempo, mas dá tempo sim Dá tempo até de eu pegar o pacto de boa Então, let's go De boa nada 20 segundos, bora Pega o pacto rapidaço O pacto é um item que eu não quero Pronto, próximo andar Próximo andar Ai, vambora Pai do céu Agora eu vou abrir 99 chests aqui Não, não vou abrir tantas chests assim não, mano Adoraria abrir, mas Pã Agora eu venho aqui e Pã Vem aqui e pã Agora eu venho aqui e abro aqui Cara, catarra é totalmente inútil quando eu tenho laser Eu vou pegar Analógica Stick pra aumentar minha Minhas tears É Pra cá temos Ai, dois itens merda Bora Agora vamos começar a abrir Vamos começar a putaria Aqui essa chest só vai ter chaves e baús Que merda Essa daqui vai ter Itens Tem uma que tem itens, velho Muito bom Duas que dão Nossa, velho Agora o bagulho vai ficar louco, bichão Agora É o bagulho Steven Ótimo Agora o bagulho vai ficar louco, Zeruela Agora O feitice ward Eu tenho que pegar Mano, eu tenho que começar a pegar os itens Senão vai aparecer cópias dele É Pega essa porra É Já apareceu cópia do item Ótimo Dois abels Que merda Cabeça do Gup Perfeito Habilidade de voar Eu gosto É Essa daqui eu não quero Ah, mano Eu peguei Ah Sério que eu peguei essa merda, cara Agora eu perdi minha Eu perdi minha A minha A minha A minha A minha pílula A minha pílula não A minha Minha carta, cara Mas que bosta, bicho Mas que bosta Sack of Sacks Ótimo É Aqui não tem nada de mais Nada de mais Aqui Uou Cricket's Head Ótimo Bloodbag Legal HP pra caramba Mitri também Uh Descem Uh Descem, cara Cara Descem, bicho Bora Bora usar Se foda Se foda Bora dar um re-hole Antes do rush É Apesar que eu tô É, eu tô forte Pra caramba Pra caramba Mano Tô forte Pra caramba Mas Vambora Re-bleuski Yes Mother Nossa Que porra é essa Que porra é essa Que porra é essa Bicho Nossa Mano Eu tô com 0.4 De velocidade Meu Deus Eu tô com 0.4 De velocidade Rapaz Ah Agora eu vou pegar Velocidade Perfeito Caralho Bichão The fool The fool What you gonna do What you gonna do When they come for you Oh meu Deus Oh meu Deus Eu tô muito fudido Tô fudidinho Tô fudidinho Nossa Pior que eu tô fudidinho Mesmo hein Estou fudidinho Mano Beuzebub Pegar mais umas bombinhas Vamos contact 20-20 20-20 Bichão Com certeza Nossa senhora Finger Então mano Então mano Eu ainda Cara eu ainda tô com 0.7 De velocidade Complicado hein Charged Caralho Eu não consigo tirar A carga Mano calma aí Que porra é essa Mano Ah é pedra no rim Cara É pedra no rim Cara Ai pedra no rim Wheel of fortune The moon Ahn Putz Golden teleporter Uh Oh I got poses É eu acho que eu vou levar O golden teleporter Comigo Bora Hush Ah Ah mano Eu não tô fraco Não Eu tô fraco sim Eu tô fraquinho sim Mano Ah Pedra no rim Ah mano Olha isso Caralho Mano Tá muito estranha essa run Tá muito estranha mesmo Essa run Bichão Charar 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 Ah pelo menos ela tá forte Cara Pelo menos É Pelo menos a run Tá forte Bichão Ó Charar Ela não tá fraco não Ela só tá muito estranha Ela só ficou muito estranha Cara Ai Caramba Bora Só Mano E eu não tô apanhando Cara Tá muito estranho Eu não tô apanhando Passar nas lágrimas É que eu tenho tantos orbitais Que tá foda Até apanhar Até apanhar tá difícil Aqui velho Rabelski Nossa senhora Olha Mano Quando ativa a pedra no rim É lindo Bicho E eu tenho Death Stunt Cara Que eu tô Ficando umas Umas foicezinhas Tá muito legal Cara Eu acho que eu tô com Curse a Die Eu acho que eu tô com Curse a Die De verdade Cara Ai rapaz Ó Tá quase pedra no rim Hein rapaz Nossa velho Ah pedra no rim Boa Caralho Eu ainda tô com É Ainda tô com Charm of the Vampire Que tá me curando Caralho Oh Eu tava com Rolli Mantle Bicho Eu estava com Rolli Mantle Nossa Ai Ai garoto Eu tô com Pedra no rim Agora hein Ai pedra no rim Cara É pior que essa Eu tô bem Única mesmo Cara Ai caralho É Tá bem Única Eu ainda tô com A chave do Mega Satã Tô sim Muito bom Muito bom Vou conseguir pro Mega Satã Pelo menos Tá Zerro ela Zerro ela Zerro ela Bora 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 porra Bora rodar Ô pedra no rim Pedra no rim Pedra no rim Pedra no rim Ai pedra no rim É eu devia ter esperado ele sair né Pra dar esse burstzão do pedra no rim nele É já tá indo Já tá indo Já tá indo Já tá indo Já está indo essa run Nossa Que o nativo O Holy Light É maravilhoso também Tcharam Tcharam Essa run Está muito estranha Pior que tá mesmo Cara ó Não posso nem falar que não tá não Porque ela tá pra caralho Ai caramba Ai pedra no rim Nossa O pedra no rim Arregaça a galera Quando sai mano Quando sai a pedra no rim Sai arregaçando já Deve ser que nem uma pedra no rim de verdade Que sai arregaçando É Não deve ser a melhor sensação do mundo Tirar uma pedra pelo 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 seu canal Do Do você sabe aonde Vamos fazer o seguinte Vamos pegar o pacto Uh Eita Eu não sei Eita Smite enemy Caralho Caralho Agora eu acho que ficou da hora hein mano Agora eu acho que ficou da hora Bora Próximo andar Bora porra Próximo andar Deixa eu ver Eu não tenho mapa Mas Não me interessa Se ela é coroa Panela Ou a sala secreta é aqui mano Eu escutei o O Cara Mano Mano do céu Mano do céu bichão Caralho Cacetaralho Eu posso voar? Posso Posso sim Mano Olha isso Caralho Velho Que da hora Que da hora Bichão Ó Ai Pedra do rim Ficou da hora Esse pacto que eu peguei Cara Ficou da hora mesmo Olha isso Ui 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 É Não consigo pegar nem coração espiritual Mais cara De tanta merda Que eu peguei nessa porra Ó Balls of Steel Totalmente inútil Pra mim Ai Pedra do rim Caralho Velho Mano Eu tava com mini Hadouken É um Hadouken Não é? Tem que saber de uma coisa que se foda Assim eu teleporto pro lado que eu tenho que ir Perfeito Ah Pra cá É Desculpa carinha Mas eu não vou nem esperar você explodir Porque eu não tô Não estou afim de ficar esperando você explodir Zé Ruelinha Eu quero Eu quero ver no Mega Satã Essa luta Essa luta cara Quero ver no Mega Satã Rableroski Boa 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 Não é nem preciso esperar Que ela só acabar Cara Ah Pra cá temos Passa Spear of Destiny nele E pedra no rim Olha isso Ah Quer saber de uma coisa que se foda Tchau Falou Falou Até mais ver Aribedete Que o sol bate O sol não bate Ah Vamos pra cá Escafeda-se daqui Caso você não saiba Da onde que isso é Cara É de um seriado Chamado Eu a Patrôo das Crianças Cara Que tem um episódio lá Que o Que o Michael fala Manda o filho dele ir embora Falando essas Ah Até mais ver Aribedete Que o sol bate O sol não bate Escafeda-se daqui Acho que é alguma coisa assim Não é cara Eu só não lembro Tudo Mas vamos embora Pra cá temos Uh Uh Que merda Uh Que inútil Pelo menos aqui é o caminho do boss Acertei Perfeito Ó Acertei de quarto Isaac and his mother Lived alone On a small house On a hill Isaac kept himself Drawing pictures And playing with his toys As his mom watched Christian broadcast On the television Life was simple And they were both happy That was Until the day Isaac's mom Heard a voice from above Merda É É A mãe dele falou Merda Bora pegar esse daqui Aí aumenta a velocidade Das minhas lágrimas Elas vão um pouquinho mais longe Próximo andar Bora porra Próximo andar É Bora pro Mega Satan Logo Ah Aqui temos Papum Pei Puchum Fruitcake Fruitcake vai ficar estranhíssima Run The Sol não faz diferença Pip também não faz diferença Esse dado aqui também não faz diferença Então bora Bora porra Mega Satanás Sai que é tua Satanás Olha só Olha só o bichão Ah eu tô com pedra no rim Tô com pedra no rim cara Pipidão Ah Pedra no rim Nossa senhora mano Caralho Mano Que da hora velho Que porra é essa girando cara Mano Que perda é essa girando Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu tenho os bristones girando aqui comigo Que estranho meu Deus Caralho Mano Essa porra de bristone não sai O bristone não sai cara O bristone tá girando comigo infinitamente aqui Caralho Que da hora mano Cara Eu não me arrependo nem um pouco de ter pego o Fruitcake bicho Olha que da hora Ai pegou no rim Não me arrependo Mano Olha que estranho velho Olha que estranho essa porra mano Não falar que não tá estranho Eu tô mentindo ó Esses bristones girando randomicamente aqui em volta de mim Não faço nem ideia do que que tá O que que tá causando esse efeito Mas é Vamos ver Acabou? Sem delírio? Sem delírio E bem Esse vídeo vai ficando por aqui Só se você gostou deixa o like Comente E se inscreva no canal pra mais vídeos todos os dias Eu te vejo amanhã Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri